E André Mendes? Opas! Ué, essas mina trocando ideia, mano! Sem maldade! Mano, as mina querem música pra dançar, passa! Ô mano, põe um ponto aí pra essas mina dançar também, mano! Seu, quer dançar, vai dançar então, cara! Ei, ei! Ha! 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 Ei, tu pediu um beat pra dançar! Ei, tu pediu um beat pra dançar! Vai! Joga pra cá, joga pra lá, faz a bunda riquebrar! Joga pra cá, joga pra lá, faz a bunda riquebrar! Marquinha de biquini, aponta pra miga e chama! Marquinha de biquini, aponta pra miga e chama! Bum, bum, balança! Balança pra vaca! Bum, bum, balança! Balança pra vaca! Balança, balança, babaca Balança, babaca Balança, babaca Ei, tu pediu um beat pra dançar Joga pra cá, joga pra lá, faz a bunda riquebra Joga pra cá, joga pra lá, faz a bunda riquebra Marquinha de biquíni, aponta pra miga e chama Marquinha de biquíni, aponta pra miga e chama Marquinha de biquíni, aponta pra miga e chama Balança, balança pra babaca Balança, balança, babaca